Eu sou o Sheik e vamos aqui pra mais um Rotina do Trader Diretamente aqui do nosso canal de... Só falamos aqui de boost de valores, mercado financeiro, trade, day trade Então se tiver afim de continuar aí assistindo os vídeos Inscreva-se aí no canal e assiste a playlist aí pra você tá entendendo melhor aí Sobre o que a gente passa aí nos nossos estudos todos os dias E entender mais esse comportamento e o que a gente passa aqui no Rotina do Trader Mostrando aí os resultados, mostrando a possibilidade aí de obter resultados Dentro desse estado aí de trade onde muitos sucumbem por não saber nem o que estão fazendo É uma pena Mas você que tá estudando, tá empenhado em aprender e não é mais um fraquinho Querendo ser só um... apenas um investidorzinho E daqui 80 anos você ter seu dinheiro E sim, agir de forma antifrágil E entender que você pode ser muito melhor do que um mero investidor Eu vou passar algumas noções aí pra vocês E vou falar um pouco aí sobre a antifragilidade A antifragilidade aí que eu vou abordar aí pra vocês aí É... é sobre... você... quando assim Taleb Fala da antifragilidade, ele criou essa... esse termo aí Pra contrariar o frágil A fragilidade Hoje o mundo que a gente... a gente vê aí no mundo, afora aí O assistencialismo, a... aquela formação de opinião maciça É... de manipulação... de manipulação clara Leva as pessoas a um estado de... de mimimi De... muita excesso de proteção, né? O excesso de proteção que na verdade só leva ao estado de conforto E ao total desprotegimento da pessoa Você tá totalmente desprotegido achando que você tá totalmente em conforto E é extremamente contrário que você deveria pensar, né? Porque... é... quando você tá indo num shopping E você começa a olhar e pensar Se você deve comprar uma coisa ou não É que você tá em total desconforto Em total... é... você acha que você tá seguro com as suas coisas que você tá fazendo Mas você tá totalmente a perigo E você não percebe isso aí Bom, quem já trabalhou pros outros Quem já trabalhou em situação ruim E depois que... que entrou na bolsa E dentro de uma... dentro de um caos total em termos Mas é o termo que o... a maioria enxerga, né? Que em situações caóticas O antifrágil, ele... ele... quando tá em desvantagem Quando tá... tudo pra dar errado O antifrágil, ele sai favorecido O... já o pensamento de hoje Desse conforto absoluto Tranquilidade Não... fala de bolsa Se falar de bolsa pra algum cara Não... Depois que você ganhar dinheiro, eu vou fazer também É um esperando o outro E o outro espera o outro E um fica esperando o outro Só que a coisa mudou Daqui cinco anos Se você não tiver... Falando sobre ações Conversando com seu amigo no churrasquinho Sobre aquela ação Sobre aquela estratégia Você vai ser o cara... Fora da rodinha Tá? Felizmente... Quem não... Não tá focado aí em... Em cuidar do seu próprio dinheiro Vai ficar ilhado aí Daqui uns anos no... No meio da... Da ignorância, né? Porque você vai ter que... De alguma forma Tá cuidando do... Do seu capital de alguma forma Ou você vai ser... É... O lado... O lado grosso aí da pirâmide, né? Que não... Nunca vai evoluir pra nada E não vai fazer nada Vai viver... Passar a vida em branco aí E sinceramente é isso que acontece A pessoa passa os anos Passa dez anos Passa vinte anos Ela não fez nada Não construiu nada E ela vive aquela mentira de vida Aquela... Aquela... Aquela situação de inércia Onde... Ela não constrói nada Não muda nada E tá só reclamando Só na negatividade Mas tá confortável Tá confortável O antifrágil Ele... Ele se vira bem Como eu falei Ele se vira bem na... Na situação de descontrole Ele tem que se... Se dar bem E ver as coisas De forma amorosa Pra que... Ele consiga Obter vantagem Em situações caóticas Tá? A bolsa A gente não tem incertezas O dia que a pessoa tiver certeza na bolsa Ou ela tá louca Ou ela tá louca Ou ela tá querendo te dar um golpe Ninguém tem certeza na bolsa Ninguém pode te garantir nada na bolsa Você tem estratégias que dão muito certo Por... Por às vezes ter alvos muito curtos E... Decisões de... De travamento certas Mas... É... São apenas estratégias de gerenciamento Você não tem certeza Você não pode garantir a certeza disso E é nisso Que... Quem tá ali na frente da televisão E... Vai passar 10, 20 anos Ali... Trabalhando Ganhando seu salário Fazendo... O seu ali De todo dia Vivendo a sua vida Contando dinheiro Quando vai no restaurante Isso quando vai Em um restaurante Pra... Daí... No dia que vai no restaurante É pra cantar parabéns pra alguém Ou numa pizzaria Aquela que não é muito cara, né? Não pode ser muito cara Tem que ser a pizzaria Que dá pra pagar Tem que contar antes o dinheiro Pra ir Ou... Na churrascaria também Não entenda isso aí Como arrogância Mas é uma forma de Chamar atenção Pra uma vida Que muitos vivem É... E são felizes nessa vida Não sei Se fosse feliz Não estaria reclamando Não estaria tendo inveja De ninguém E nem Criticando Quem é de outro jeito Tá? Quem é de outra forma Eu não tô falando isso Com tom de crítica Cada um vive do jeito que quer Eu tô falando Quem quiser Mudar Tem que tomar um rumo diferente Tem que ter um pensamento diferente Tá? Entende que eu não tô falando O que que é o certo O que que é o errado O que que é o melhor O que que é o pior Eu tô falando Se você Quiser se dar bem Na bolsa de valores Se você quiser bem Se dar bem Nesse setor de investimentos Na bolsa Você vai ter que Se comportar De uma forma diferente Você vai ter que Colocar essa Essa situação De antifragilidade Essa Você vai entender Essa situação De desvantagem Na sua vida As pessoas hoje Querem ser melhores Tá? Querem ser Um quer ser melhor que o outro Eu jogo melhor que você Eu Sou mais bonito que você Meu carro é melhor A minha mulher é melhor A minha casa é melhor Eu faço Esse prato melhor que o seu O meu é melhor que o seu O meu é mais bonito que o seu O meu é maior que o seu Sempre É É isso que o Que o Que não é antifrágil Ele Ele vê muito dessa forma O antifrágil Ele tá cuidando do dele Ele não tem Não tá muito preocupado com Ele tem Ele tem noção do 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 Sabe das coisas Mas se preocupa mais Na execução Ele se preocupa mais Em executar Ele se preocupa mais Em fazer Em realizar Ele não tá planejando tanto E ele sabe que pode Dar errado Então ele sabe que Ele sabe que Ele não sabe Ele sabe que Ele tá buscando meios Pra conseguir O que ele quer É de forma Sempre né Quando eu falo isso É de forma Correta e honesta Tá pessoal Não tô falando É Das pessoas que Que Também tentam de qualquer forma Fazer qualquer coisa Através de De engodo Enganação E tudo mais Tô falando de Sempre quando eu falo isso É visando o homem médio Homem comum Pessoa normal Tá Não tô falando do criminoso Não tô falando do Do vagabundo Tá Tô falando da pessoa Correta Então Dentro da Da mentalidade Do antifrágil Você busca Sempre Está conectado Com esse sentimento De Saber o lado Que você quer ir Mas você não sabe Como você vai Você tá indo Pro lado Mas você sabe Que ali no meio Você pode mudar Alguma coisa Pra chegar E obter o resultado Que você quer Tá É As pessoas hoje Elas querem Tudo pronto Tem que ser assim Pra chegar assim E fazer aquilo ali É É Uma Uma De forma De uma forma De receita Pra conseguir as coisas Dá certo Muitas coisas Dão certo Dessa forma Só que muitas coisas Dessa forma Não tem resultados Constantes E consistentes Seguindo Receitas Tá Você tem que Na bolsa Principalmente na bolsa de valores Onde É Existe Ciclos de mercado Existe Mudança de Comportamento De mercado Através de N fatores Não vou entrar No caso De Desses fatores A gente tem N mudanças de mercado E a Antifragilidade Vai te ajudar A entender É O seu comportamento Perante tudo isso Principalmente Quando você Já Entende De mercado E você vai ver Mudanças bruscas Do mercado É Flutuações É Negativas Tá Você entra numa operação Você tem uma flutuação Negativa Não tô falando De um drawdown Drawdown é uma coisa Que você calcula ali No preço ali e tal Falando do investidor até Que tem uma carteira ali A longo prazo Entendeu Uma flutuação negativa Saber que ele não vai perder Desde que ele Tenha todos os conceitos E entenda o que ele Esteja fazendo Ele sabe que é momentâneo E o momento Pode demorar um pouco Mais de De meses Ou Ou até Períodos Maiores E ele sabe O que Está fazendo E que ele vai Continuar Seguindo O plano da risca Por quê? Porque ele tem Um objetivo maior Já o A pessoa que Não é antifrágil E está Empolgada Está vindo Atrás de Dinheiro fácil Dinheiro feito De qualquer jeito Essa pessoa Ela tende a A qualquer coisa Que ele Querer Desistir Ela está pronta Para desistir Ela não está pronta Para conseguir O antifrágil Ele está pronto Para conseguir A qualquer momento Tudo Tudo que vier Ele vai até conseguir Ele vai Estar disposto A conseguir A realizar Quem está disposto A desistir Já desistiu É interno Isso aí E é isso que Não adianta A pessoa falar Que não tem Psicológico Para o negócio A pessoa não está Ápita Não está pronta E não entendeu O que de fato Está envolvido No mercado E o pensamento Que você tem que ter Em relação ao Lápso temporal Das operações Então quando você Entende Lápso temporal Das operações Os conceitos Entende o que você Quer do mercado E como você Se comporta E como você Deve agir Em todas as situações Entender o mercado Se torna Simples E fácil Chegar no simples Fácil E óbvio Depende de Alguns estudos Alguns Fundamentos Que quando você Alinha Você faz Igual Nossos alunos Começa Num grau De Ápice Inicial Cresce De crescente De contas Tá Começa a entrar Numa planície Seguindo por exemplo Começando Fazendo pouco dinheiro Mais consistente Se acostumando Com esses valores Dando um ápice Crescendo um pouco mais E se mantendo Em valores Também um pouco maiores Até entender Que ele pode E já tá firme Em determinado ponto Onde ele pode Melhorar ainda mais As estratégias Que a gente vai melhorando As pessoas Ao longo do tempo As pessoas que já conseguem Entender Esses Esses pontos E já Absorvem Esse sentimento Da antifragilidade Entende Todas as situações De mercado Entende As perdas Os ganhos Entende Que isso Demanda um tempo Tá E Quando a pessoa Entende Ela já busca E vai ter resultados A gente Tem resultados Quando Quando a gente Entende O que a gente Tá fazendo Se a gente Não entender O que a gente Tá fazendo A gente vai ficar Perdendo 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 Desistindo Só que você Só que você Desiste Você Só Perde Volta Busca Dinheiro E vai Perder De novo Por que? Porque você Vai se manter No erro E você Vai se manter No erro Por um bom Tempo Testando Estratégia Testando Uma estratégia Diferente Da outra O tempo Todo Isso Vai te Te atrapalhar No seu desenvolvimento Você não vai entender Nada Por que? Você quer um negocinho Aqui Um negocinho Ali Pega um monte De porcaria Junta um monte De porcaria Dentro da cabeça É Eu já consegui Literalmente Salvar a vida De muita gente No trade No trade Em questão E A gente percebe Que tem algumas pessoas Que vem e fala Não Isso não é possível Justamente São as pessoas Que são Alguns Economistas Famosos Só que você vê O nível Dessas pessoas São pessoas Com problema Psicológico Problema com Álcool Droga E eles falam Só que eles são Influenciadores Grandes E eles falam De qualquer jeito Por que? As grandes instituições Estão perdendo espaço Para Para pessoas comuns Você E eu Eu estou dentro Do lado Da pessoa comum Do lado Da pessoa física Eu nunca Vou dar meu dinheiro Para um fundo De investimento Operar para mim Eu odeio Fundo de investimento Eu acho A pior coisa Que tem É você Dar seu dinheiro Para um fundo De investimento Mesmo no início Mesmo no início Tem coisas melhores A fazer E essas pessoas Estão perdendo espaço No mercado Elas estão perdendo espaço No mercado Porque se você aprender A montar uma simples carteira Você não vai precisar De ninguém mais Então assim Há muita Especulação Por que? Em relação A day trade E tudo mais Por que? A maioria das pessoas Que entram no mercado Primeiro Que não são antifrágeis Segundo Que não Não tem o pensamento Do mercado Entende o mercado Terceiro Que estão esperando Algum milagre Quarto Que essas pessoas Elas Financiam um carro Não conseguem pagar Financiam uma casa E não conseguem pagar Elas não conseguem Nem se sustentar direito E estão querendo Vim para o mercado Elas não conseguem Nem ter responsabilidade Sobre coisas simples E querem estar no mercado Então assim Geralmente São os jogadores Aqueles caras Que colocam 100 reais E viram estatística Tá? Você não é Você não está Não é apto A estar no mercado Financeiro Você é só um jogador No mercado financeiro Trabalhando uma estatística Negativa do day trade Por que? Porque o A gente Se a gente tivesse Uma representatividade Maior E tivesse muito mais gente Do nosso lado Com certeza A gente mudaria As estatísticas Tá? Com certeza Isso aí eu Tenho certeza absoluta E isso num grupo Grande Mas que não tem No volume de gente Hoje A gente não tem Muita representação Tá? Porque é muita gente Que a gente tem Nos nossos grupos Nosso grupo É o grupo mais lucrativo Do Brasil Hoje Estatisticamente E corretora Grande Corretora De qualidade E com E com gabarito Pra falar Fala pra gente Elas É claro É claro É mostra pra gente Isso Se não eu vim aqui No youtube E falava pra vocês Pode largar a mão Não dá certo E vocês vão conseguir Mas Isso é Eu sempre tenho Eu sou claro Disso na minha cabeça A gente Conseguindo Que mais Algumas pessoas Consigam virar Quanto mais Pessoas consigam Dar essa virada De chave A gente consegue Que Aos poucos As outras Que estão tentando Consigam ver Que dentro Da sua própria Comunidade Vai ter Pessoas conseguindo E aí Vem o efeito Manada Só que daí Não aquele Mais aquele efeito Manada Todo mundo se puxando Pro conforto Mas sim Todo mundo se puxando Pra entender A antifragilidade Você não depender mais De assistencialismo Não depender mais de Opinião Não depender mais de Conforto E vantagem E sim Buscar na desvantagem A sua A sua forma De colher Seus frutos Aí no mercado E melhorar Seu Melhorar Sua performance Melhorar Depois sua vida E consequentemente Ver os resultados Positivos Aí pra vocês Tá pessoal Eu vou passar Alguns conceitos Aí de antifrágil Pra vocês Tentar Tentar explanar Sendo o mais Curto possível Sempre tem Bastante gente Que não vai entender Porque Você tem que pegar Um pouco as coisas Nas entrelinhas E não é todo mundo Que tá pronto Pra isso Tem pessoas que não entendem Nem de interpretação De texto Imagina entender Um pouco de De inteligência Pra isso aqui Isso aqui é um Um negócio complexo Não Não tô falando De um De Brincadeirinha De Ah de bobeirinha Igual vocês veem Esse youtuber besta Que só faz bobeira Né Então é um negócio Mais filosófico É um negócio Mais É Que exige um pouco De inteligência Só que Quem Quem pega Essas noções Consegue evoluir Bastante Eu tô pra Pra essas pessoas Tá Eu tô pra essas pessoas A gente não quer Agradar o fracassado A gente quer puxar Mais pessoas de sucesso Pra cima Quanto mais pessoas de sucesso A gente puxar Mais A gente Vai conseguir O nosso objetivo Mais pessoas É Conseguindo Resultados Pessoal Espero que entendam aí Vamos continuar aí Com Com essa rotina Pra vocês E tentando passar As mensagens Tá bom Um abraço pra todo mundo Inscreva-se no canal Tamo junto E Até a próxima